Bom dia, boa tarde, dependendo da tua turma, né? Aula com oitavo A para oitavo B, oitavo A 2 de junho, oitavo B 4 de junho. Você está assistindo no dia certo, né? Lembre-se, prometeu para mim que ia ver no dia certo, né? Você vai prestar muita atenção de novo, você já aprendeu nessa altura do campeonato, na terceira aula, você não vai copiar nada. Olha para a lousa, para a imagem, olha o que eu tinha aqui, tá? Depois, onde que vai estar o roteiro? Para as duas classes, olha que legal, vocês vão ver primeiro a aula, e depois pegar o roteiro, saque do luterano, tá? E para os dois, o roteiro é dia 5 de junho, tá? Então, no dia 5 de junho, o roteiro para as duas classes está lá. Entre oitavo A pega, entre oitavo B pega, bonitinho no caderno, tá? Pessoal, eu estou entrando agora numa outra matéria, não é, acabou já, a Guerra Fria já foi, eu estou entrando agora numa matéria que vai chamar o fim do socialismo no mundo. Quando acabou o socialismo, lembra, acabou, caiu o duro de Berlim, acabou a Guerra Fria, e vai ser o fim da União Soviética, é? E é a pergunta número 9, não escreve nada, no roteiro está lá o título, a pergunta é bonitinho, né? E a pergunta 9, que é uma pergunta que diz assim, escreva sobre a antiga União Soviética de 45 a 85. Então, a União Soviética é durante 40 anos, tá? Vou fazer um truque aqui agora, um abracadabra, um, dois, três, aê, vou fechar a porta, que já falei, né? Não tem que ir o colégio inteiro me ouvir. Vou apagar a luz, fazer um modo cinelinha, vou olhar que horas que é, vou saber a hora que eu vou acabar essa aula, já olhei, tá? Preparados, respira fundo, vamos lá. Em 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Quem que estava no poder da União Soviética? Titio Stalin, o Stalin. Lembra, 17, Lenin, o Lenin fez a Revolução, mas daí ele mal conseguiu governar, porque foi guerra civil, ele ficou doente, o Lenin morreu em 24. Então, o Lenin, o primeiro governante, 17 a 24, instalou o socialismo. Em 24, ele troquei Stalin. Terrível o Stalin, né? O Stalin que fez a União Soviética, KGB, lavagem cerebral, terrível. O Stalin subiu o poder em 24. Em 39, explorou a Segunda Guerra Mundial. Ele se juntou aos Estados Unidos e os britânicos, os aliados, né? Ganharam a guerra. Daí ele mostrou quem ele era, obrigou o leste europeu, né? A Europa Oriental a virar socialista, cortina de ferro, a guerra, a guerra, a conclusão toda, né? Em 45, acabou a guerra. Quem está no poder? Stalin. E daí, ele estava velho e Stalin morreu. Ele já estava velho. Em 1953. Então, na Rússia, União Soviética, Lenin, Stalin. Estamos em 53. O povo adorava o Lenin. Lembra a voz cerebral? Quando... O Stalin. O povo adorava o Stalin. A voz cerebral. Quando ele morreu, milhões de pessoas foram ver o corpo dele. Choravam. Ah, Stalin! Você morreu, Stalin! Não virou um múmia, não, tá? De rússia, Checo, Lenin, que foi mumificado. Eles fizeram um túmulo, um mausoléu, onde está enterrado o Stalin lá até hoje. Não virou múmia. Enterraram, tá? E, durante uma semana, o povo chorou pela morte do Stalin, tá? Mas a vida continua, né? Secaram as lágrimas. Alguém tinha que ficar no poder, ser o terceiro governante no país. E o Partido Comunista, o PC, PC, Partido Comunista, os membros se juntaram para escolher o novo líder. Atenção! Num país socialista, tipo a União Soviética, povo não decide nada, povo não é consultador. Quem decide tudo são os membros do Partido Comunista. E os membros do PC, Partido Comunista, se juntaram, falaram, oh, Stalin morreu, quem está à altura de pegar o lugar dele? Escolheram esse cara aqui, ó. O Nikita Khrushchev. Eu falo Khrushchev. Tem lugar que você vai ver Khrushchev. Khrushchev. Como que é em russo? Khrushchev. Khrushchev. Tá? Por isso que é Khrushchev. Eu falo Khrushchev, tá? Se você veio a algum lugar Khrushchev, é ele, tá? Pô, estou perdendo a graça, né? Eu já estou mostrando aqui o tempo que ele ficou no poder, né? Ele ficou no poder, matemática, 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 11 anos. Pouco tempo, né? Pouquinho tempo, tá? 11 anos no poder, tá? É isso mesmo. Nossa, que medo de errar. É a décima hora que eu estou gravando hoje. Então, dá um desconto um pouquinho, tá? Tá dando um tilt na cabeça, tá? Olha ele aí. Gordinho, velhinho, carequinha. Gordinho, velhinho, carequinha. Mas eu sou maduro do quê? Tá? Olha aí o Khrushchev. Ah, eu falei uma coisa. Nikita era o apelido dele. O nome dele era Nikolai. Nikolai Khrushchev, Nikolai Khrushchev. É que lá na Rússia, toda pessoa chama Nikolai, o apelido é Nikita. Tipo aqui, Roberto não é Beto, você é Carlos, não é Zeca, Beto, não é Bia. Lá o cara que é o Nikolai é o Nikita, tá? Olha aí o Nikita Khrushchev, na revista Life americana. Olha a data, 2 dezembro de 57. Tá bravo, hein? Tá bravo. Por quê? Porque ele estava no poder da União Soviética no auge da Guerra Fria, né? Ele brigou muito com os americanos, tá? Quando ele subiu no poder, o povo pegou, o partido comunista pegou, falou, povo soviético, esse cara agora aqui vai mandar em vocês, tá? E o povo o quê? Esse gordinho, baixinho, cara aqui, que é feio. Vocês não têm vergonha não, partido comunista? Tirou um estado em que morreu, né? Alto, forte, cabeludo, bigodudo, viril. Vai colocar esse velhinho aqui, tá? Vai fazer o quê? Escorreu, tá escolhido, né? O povo não deu um tostão furado por ele. Ele falou, poxa, o povo não gosta de mim, né? Que droga, né? Ele pegou, subiu ao poder, que escolheram ele. Ele falou, nossa, meu primeiro dia no governo, ó, ó, agora que eu sou presidente aqui no Kremlin, né, onde está o governo, eu posso agora ver os documentos secretos, né? Olha os documentos secretos de Stalin. Com certeza eu vou ver aqui coisas maravilhosas que Stalin fez, né? Stalin foi um grande, maravilhoso governante, né? Vamos lá, então, Stalin, você que está no paraíso, no céu, me dê forças aqui, me ilumina. Vamos lá? As coisas maravilhosas que você fez, tá? Vamos ver. Ai, meu Deus. Soco! O que que é isso? Ai, meu Deus do céu! Quando ele subiu no poder, ele teve acesso aos documentos secretos do Stalin. O que que ele viu lá? Que o Stalin tinha matado 20 milhões de pessoas, tinha usado mão de obra escrava, que ele tinha desviado o dinheiro que era corrupto, que o cara era um doido, um psicótico, tá? Ele falou, meu Deus, eu amava o cara, eu adorava ele, e eu estou vendo aqui agora, tudo que ele fez, o cara era um monstro, e todo mundo idolatra ele. Eu tenho que contar a verdade para o povo. E ele convocou os membros do Partido Comunista, lá no Crêle, porque ele falou, todo mundo tem que saber disso. Ele pegou, convocou, todo mundo foi lá, que era um teatro gigantesco, ele olha o parlamento, né? Todo mundo, nossa, o que que era que ele vai falar para a gente? Ele chamou a gente às pressas, né? O que será que é? Ele pegou, subiu lá, tinha o palco, todo mundo em silêncio, ele levou aquele monte de documento, né? E ele falou assim, ó, membros do Partido Comunista, o que eu falar para vocês, vocês vão depois falar para o povo da União Soviética, tá? O que eu vou falar é muito chocante. Então, eu quero que vocês não me interrompam, façam silêncio, ouve o que eu vou falar, quando eu acabar, vocês podem fazer pergunta. E os caras, tá, tá bom, tá bom. E ele começou a falar, ele abriu aquele monte de documento e começou a falar, Stalin matou, Stalin torturou, usou mão de obra escrava, desviou dinheiro, ele começou a mostrar. e o pessoal que estava lá, os caras, passaram no balco, tudo passaram no balco, chocados, tá? Lembra que ele falou que ninguém podia interromper ele, né? Ele ficou quase uma hora contando as sacanagens do Stalin. quando ele parou, então, era isso que eu tinha a falar, tá? Quando ele acabou, ele olhou todo mundo assim, estático, né? Daí, sempre tem alguém, em choque, né? Sempre tem alguém que é mais corajoso, tem coragem, fala, levantou a mão, né? Ele falou, pois não, pode falar. E a pessoa, você está mentindo. Ele falou, não estou mentindo coisa nenhuma. você é um imbecil. Você não está na altura do Stalin e inventou tudo isso porque tem inveja do Stalin. Ele falou, é? Vem aqui. Eu provo para você. Está aqui os documentos. Ah, é? Eu vou sim, tá? Deu o cara falar, me dá esse documento aqui, deixa eu ver. É verdade. Então, quem desafiou ele, quando subiu e foi ver, viu que era verdade. Tudo que ele falou estava comprovado, tá? Todo mundo ficou em choque. Nossa, Cruchove, gente não sabia disso. Ele falou, eu também não sabia. Eu também era admirador do Stalin. Depois que eu tive acesso a isso, eu vi que ele era um lunático, paranóico, psicopata. Nossa, Cruchove, e aí, agora que você resolveu isso para a gente, o que você vai fazer? Ele falou, eu prometo que comigo vai ser diferente. Eu não vou fazer as mesmas coisas que o Stalin fez. Tá bom para o jovem. E ele cumpriu o que ele prometeu. Para o povo sovieto, ele foi bem mais legal. Ele pediu para a KGB parar de prender, torturar quem era contra o governo. Ele acabou com mão de obra escrava dos prisioneiros. Então, o povo pode respirar um pouquinho de liberdade. Digamos que o povo deixou de ser tão vigiado, né? Então, ele deu até um pouco de democracia para o povo. Agora, para o resto do mundo, ele foi ruim, tá? Porque ele pegou o auge da Guerra Fria. Ele brigou muito com os Estados Unidos. Inclusive, a crise dos mísseis em Cuba, ele que estava no poder, tá? E ele está tirando aqui um sarrinho dos americanos, ó. Vamos lá. Ó, aí conseguimos, chegamos no primeiro. Lembra do primeiro homem que foi para o espaço, o Yuri Gagarin, que era soviético? Deus, ó. Gagarin voou no espaço, mas não viu nenhum deus lá, tá? Por quê? Está tirando o saco. Porque, lembra, país socialista não pode ter religião, né? E os americanos e os Estados Unidos são países muito cristãos, né? Está tirando o saco, ó. O Gagarin, ele foi para o espaço e ele não viu nenhum deus lá, ou seja, não tem deus, né? Está tirando o saco. O americano não gostou nem um pouco disso, tá? Então, se ele podia espizinhar o americano, ele espizinhar, ele cutucava, tá? E daí, o pior momento, lembra? Ele contra o Kennedy. Então, no começo dos anos 60, ele estava no poder e o Kennedy nos Estados Unidos. E por que que eles brigaram feio? Por que que brigaram feio, lembra? Por causa da crise dos mísseis em Cuba. Dá uma olhada aqui, tá? Essa crise dos mísseis quase estourou a terceira guerra mundial. Então, para o mundo, o Khrushchev foi ruim, né? Ele botou medo no mundo. Olha aí, de quem ele era amigo. Dica de quem andas e direi quem és, né? Andava com o Fidel, que é o ditador do caramba, né? Gente, o Khrushchev, ele era honesto, não tinha roubaria aqui, tinha como na época do Stalin, né? Ele não era um cara paranoico, psicopata, então, para o povo, até que ele foi legal, deu um pouco mais de liberdade, ele foi mais light, né? Só que, como ele era honesto, como ele era o cara que deixava ninguém roubar, quem era poderoso na União Soviética do Partido Comunista, começou a perder as regalias. Então, ele prendia quem desviava coisa, quem era ladrão, ele começou a incomodar os poderosos, né? E o que acontece quando você incomoda o poderoso? Tira você do caminho. Em 64, fizeram uma conspiração, fizeram um complô, disseram que ele era fraco e incompetente e tiraram ele do poder. Tira esse bagulho que eu tenho aqui, peraí, vai. Pronto. Pra mim também não, né? Aí, ó. A primeira foto, vai, pode acertar. Tá aí. Tiraram ele do poder. 64. Acusando ele de ser fraco e incompetente. Mentira, tá? Queriam se livrar dele porque ele não deixava roubar, né? Tiraram ele. Então, tchau, terceiro governante do país, né? Atenção, ele foi o único que não ficou até morrer. O único que não ficou até a morte. Tiraram ele. Ele saiu vivo, né? Em desgraça, mas saiu vivo. Tiraram ele. Inventaram um monte de mentira e deram um pé nele, né? E daí o Partido Comunista se reuniu em 64, o ano que tiraram ele, pra escolher o sucessor dele. O quarto governante do país. Quer ver quem que foi? Preparado, vai aparecer ele, hein? Não vai se assustar, hein? Talvez você não durma a noite, porque o cara era feio, tá? O Partido Comunista escolheu o quarto presidente, que foi o... Olha a figura. Leonid Brejinev. Leonid Brejinev. Olha a suplancelha do cara. Parece o Bonanno botando essa figura, né? Ele ficou no poder de 64 a 82. Ele ficou no poder, então, 18 anos, tá? Olha a cara da figura. Bom, tiraram o Khrushchev, porque o Khrushchev era honesto, né? Colocaram, então, alguém que ia deixar eles roubarem, né? Esse cara era ladrão, corrupto, safado. Esse era incompetente. Esse cara era uma múmia paralítica. Olha, pelo amor de Deus, não colocaram esse cara no poder. Tá olhando aqui, é a foto oficial com retoque. Quer ver ele de verdade? Olha a figura. Dá uma olhada. Olha os dentes. Dá uma olhada. Pelo amor de Deus, né? Esse cara afundou a União Elfabética. O país despencou. Por quê? Com ele, voltou a roubaria, voltou a corrupção, ele continuou brigando com os Estados Unidos, a Guerra Fria, e ele pediu para a KGB vigiar de novo o povo. A pouca liberdade que o Khrushchev tinha dado acabou. Então, de novo, o povo passou a ser preso, torturado, tá? E ele não estava nem aí. Ele queria roubar, tá? Ele era incompetente para governar o país. E a economia foi de mal a pior. Todo mundo tirava sarro dele. Ele era muito incompetente. O mundo inteiro, tá? Por exemplo, olha aqui. Tirando o sarro dele, tá? Tirando o sarro. Vou traduzir para você, tá? União Soviética, um sexto do mundo. Que país enorme, né? Um sexto do mundo. O país, o maior país do mundo. Somente menor que as fabulosas sobrancelhas do general secretário Brejneve. O colosso soviético, né? Ou seja, o país só é menor que as fabulosas sobrancelhas do Brejneve, né? Um colosso soviético. Ou seja, o mundo tirava sarro dele assim na cara dura, tá? Ele era muito babaca, tá? Babaca, ladrão e psicopata ainda por cima. Então, o país que tinha melhorado um pouco, despencou feiamente, tá? Vou te mostrar uma foto. Calma. Não é o que você está pensando. Preparado? Olha aí. Não, não é o que você está pensando. Porque todo mundo sabe que ele não era gay, não. Estava casado, tinha filha, tudo. Estava até no Yerengo, tá? Essa é a foto mais famosa do Brejneve, desse pódio. Foi tirada em 72. O que é essa foto? É ele e o presidente da Alemanha Oriental, que era o Erich Honecker, tá? O Erich Honecker, presidente da Alemanha Oriental, que era comunista, né? Curtida de Ferro. E o Brejneve. O Brejneve foi visitar a Alemanha Oriental, Berlim Oriental. E daí tinha todo um protocolo, né? Daí disseram para o Brejneve. Ó, os alemães são muito sérios. Então, quando você descer do avião e for cumprimentar o Honecker, tá? Dê a mão para ele, tá? Dê a mão, porque os alemães são muito sérios e não dão beijo. E, em compensação, o russo é um povo muito afaro, que está abraçando, beijando, né? Tanto que, na Rússia, alguém se beija. Dá beijo no rosto, tá? E alguém falou para o Honecker. Honecker, vai vir o Brejneve, que é soviético. E, na tradição deles, eles dão beijo, tá? Então, mesmo você não gostando disso, sei lá o quê, quando chegar o Brejneve, dá um beijo em cada bochecha. Ah, tá, tá bom. Ou seja, cada um recebeu uma informação diferente, né? Quando o Brejneve chegou, desceu do avião, o Honecker foi lá receber ele. Sabe quando, daquele desencontro, você não sabe o que fazer? Dois beijos, três beijos, aquela confusão, vergonha alheia. Eles não sabiam o que fazer, né? E acabaram se dando um beijo. Está muito assim, de lado errado e tudo. Quem estava lá tirou a foto? E, naquela época, não é que nem hoje em dia que tem câmera digital. Você vê direto a foto, né? Isso foi há quase 50 anos atrás. Naquela época, na câmera com filme. Então, você tinha que revelar o filme. Revelar e fazer a foto, né? Tirar a foto. E daí, quem tirou essa foto, o pessoal não sabia. Só viu quando revelou o filme. Ai, meu Deus do céu. Vou ficar rico, tá? O fotógrafo teve muita sorte. Ele pegou aquele milésimo de segundo, que eles não sabiam o que fazer. E, quando eles foram se beijar assim, no desencontro, assim, um encostou no outro, tá? Gente, foi um milésimo de segundo que encostaram. Eles nem perceberam, tá? Mas, foi quando tirou a foto. Lógico, o cara vendeu essa foto para todos os jornais do mundo. Combinado? E, todo mundo tirou o sarro no coitado do Brejneve, tá? Mais isso ainda por cima, né? Então, não é o que você está pensando. Foi um desencontro de beijos, tá? Que foi isso aqui, tá? O Brejneve, ele afundou o país, foi terrível. E, olha, essa imagem aqui, tá? Começo dos anos 80, tá? Lembra? O Brejneve morreu em 82. Eu lembro, em 82, eu estava no que seria o nono ano. Eu estava, tá? Eu tinha 15 anos, eu lembro, quando ele morreu, tá? Olha aqui, os últimos anos do Brejneve. A União Soviética despeicou, entrou numa decadência. O que que acontece? Faltava tudo. Era a maior corrupção, ninguém trabalhava. Todo mundo fazia corpo mole. Ninguém trabalhava, o salário ia chegar bonitinho, né? Ah, por que eu vou trabalhar? Eu vou ter um pouco de salário mesmo, né? Quem que tomava conta da indústria, da agricultura, do comércio? Os amigos do Brejneve, que era tudo incompetente. Eles queriam roubar. Estava nem aí se faltava comida, carro, aparelho, televisão. Estava nem aí. No começo dos anos 80, olha essa foto. Em Moscou, em Capital. Tudo caindo aos pedaços, faltava cimento. A pintura descascando, faltava tinta. Olha esse carro. Era o mesmo modelo de carro de 20 anos atrás. Não produzia nada moderno, porque ninguém tinha interesse. Tá vendo aqui dentro de uma fila, ó? Aqui é o mercado. Você tinha que ficar na fila para comprar comida, papel higiênico. Você queria comprar uma geladeira. Nos anos 80, era o mesmo modelo de uma geladeira de 30 anos atrás, que era uma porcaria. E faltava essa geladeira. Você tinha que entrar numa fila e esperar dois anos para conseguir uma geladeira. Você queria comprar um carro. Também era um carro de 30, 20 anos atrás. Porque nada lá modernizava. Para comprar esse carro, você tinha que entrar numa fila que, às vezes, demorava de 5 a 8 anos. Para você comprar comida, você tinha que chegar na fila de manhãzinha. Às vezes, você ficava 3, 4, 5 horas para conseguir pão, batata, leite, papel higiênico, shampoo, sabonete. E muitas vezes, quando chegava a sua vez, já tinha acabado. Então, meu, era um horror. Não existia calçadinhos no país, que calçadinhos é coisa do ocidente, do americano. Não existia tênis. Olha, um sapato. Que tênis é coisa de americano. O povo, mesmo quem era jovem, não conhecia a música pop. Não conhecia rock and roll, porque era coisa de americano. Era um país jeca. Nos anos 80, ainda não tinha no país televisão colorida. Não existia CD para ouvir música. Era toca disco, no disco LP ainda. Não existia computador. Meu, era um lixo. E o povo tinha que aguentar, não podia reclamar, porque quem reclamava KGB, caía em cima. Então, o povo, coitado, sofria em silêncio. O Breginese acabou com o país. Deixa eu voltar para a cara feia dele. Olha ele aí. Aí, também, que ele morreu em 82, né? Quando ele morreu, o povo... Meu, meu, graças a Deus. Vai para o inferno, desgraçado, tá? Morreu o quarto presidente no país, tá? Seu incompetente está queimando o inferno, tá? O Partido Comunista se reuniu para escolher os sucessores. O quinto presidente no país, né? Foi em 82. Eu lembro, eu tinha 15 anos, e escolheu... Lembra que não é o povo, é o Partido Comunista. Escolheu. Esse cara aqui, ó. Yuri Andropov. Ih, perdeu a graça. Olha aí o tempinho que ele ficou no poder. Essa é a foto oficial dele, ó. Pronto e branco, principórdia. Com retoque, tudo. Yuri Andropov, o novo presidente da União Soviética. Ele subiu no poder em 82. Obrigado por terem me escolhido. Oi, povo. Eu sou o novo presidente. Ele mal subiu no poder. Morreu. Ele ficou um ano e meio no poder. Ele morreu em 84. O Eftor, por quê? Olha como ele era de verdade. Meu, parece um cadáver. Esse homem está doente. Olha a cara dele. Olha a cor dele. Parece uma múmia, tá? Quando colocaram ele no poder, ele já era velho. Ele estava doente. Ele tinha câncer. Em um ano e meio, ele morreu. Não deu nem tempo de fazer nada. Mas ele atendido. Ele era tão ruim que nem o Brejineve, tá? Daí o partido comunista falou, o quê? Já morreu? Meu Deus, já morreu? Daí teve que, às pressas, o partido se juntar de novo para escolher o sucessor do Andropov. Não achou que ia ser tão rápido, né? O partido comunista escolheu, então, o quinto presidente. Está certo o que eu falei? O sexto presidente, tá? E escolheu, atenção preparada, Constantin Tchernenko. Opa! Não acredito. Dá uma olhada. Olha aqui as fotos dele, viu? Toda retocada, né? Aqui eu não tinha Photoshop, não tinha computador, né? Lá na Rússia eu não tinha, né? Neosobjet. Dá uma olhada na figura. Quer ver de verdade? Quer ver de verdade? Olha a figura. Olha a cor da figura. Olha o... Esse homem não tem glóbulos vermelhos. Esse cara não tem glóbulina. Esse cara deve estar tendo doença do coronel. Doença do sangue, né? É, ele era doente, tá? Botaram um velho doente no poder. Deixa eu voltar aqui, ó. Um velho doente no poder. Ele subiu no poder. Oi, meu senhor. Morreu. Não deu tempo de governar. Ele subiu em 24 e 25 e morreu. O cara bateu as botas, tá? Morreu. Não deu tempo também de fazer nada. Mas com certeza era tão ruim como o Andropov e o Brejineve, né? E daí toca o Partido Comunista se reunir às pressas. Pô, ele já morreu também. Às pressas para escolher o novo presidente, né? Deixa eu botar a conta horrorosa dele. E daí, dessa vez, o Partido Comunista pensou. Para. A gente escolheu velhos. O Andropov e o Tchernenko morreram muito rápido. Vamos pegar, então, alguém mais jovem, tá? Vamos pegar alguém mais jovem para seguir o padrão e ficar pelo menos uns 15 anos ou mais no poder, tá? O que a gente vai colocar no poder, tá? Esse está velho, esse é velhão, esse é velhão, eu acho que o próximo da filha é esse cara aqui, né? Escolheram o cara. Muita gente no Partido Comunista não queria pegar ele. Olha, eu não sei, esse cara aí que vai escolher, que vocês querem escolher, não é da nossa turminha, da nossa panelinha, né? É, mas pelo menos ele é jovem, não sei o quê. Tá bom. Então, o Partido Comunista resolveu escolher o sétimo presidente da União Soviética. Era mais jovem, tava com medo porque ele ia dar panelinha, tudo, mas colocaram ele. Quem que era? Quem que era? Era o Mikhail Gorbachev. Olha aqui já a data. Mikhail Gorbachev. Deixa eu respirar. Me respirou comigo? Olhou pra esse cara? Primeira coisa, ele era mais jovem, tá? Aqui, ele tinha 55 anos. É, pro padrão da União Soviética, era um governante jovem, tá? Cara bom ou cara ruim? O que você acha? Cara boa, né? Olha aí, aqui é quando ele foi apresentado ao povo. Obrigado, povo. Agora eu vou governar o país, né? O povo tava tão acostumado a sofrer, que não deu um tostão furado por ele. Olha, é mais um ladrão. Mais um cara que vai ferrar o país. O povo tava que nem os brasileiros de hoje em dia. Olha, não dá certo mesmo. O povo tava tão, tão faz, moreva, tá? Tava nem aí. Nem deram bola pra ele. Que pena. Olhou pra esse cara aqui? Ele já mostrou que ele era diferente? Porque, tá olhando isso aqui? Não foi uma ponta que passou aqui pra esse cocô na cabeça dele, não, tá? Ele tinha essa mancha de nascença aqui, tá? Quando fizeram a foto oficial dele, lógico, com o retoque, tiraram a mancha. Ele ficou louco. Ele falou, não, eu tenho a mancha, eu não quero que falem. Tira, coloca a minha mancha aí, tá? Então ele já mostrou que ele era um cara verdadeiro, né? Já perguntou, nossa, o cara não quer aparecer mais bonito do que ele é, né? Diablo falou que ele era um cara diferente. E esse cara que o povo soviético tanto faz, tanto fez, olhou pra ele. Esse cara, e caiu o Gorbachev, ele revolucionou a União Soviética. Não só a União Soviética, como também o resto do mundo. Lembra quando eu contei a historinha da queda do Muro de Berlim? Ele aqui, tá? O Gorbachev é tão importante que vai ter uma pergunta só pra ele, vai ter uma aula só pra ele, que é a próxima, tá? Depois que eu contar a historinha dele, você vai também virar fã desse cara do jeito que eu sou, tá? Mas isso vai ficar pra próxima aula, tá? Vou acender a luz. Olha aí. Vou deixar você ver no tchauzinho do Gorbachev. Vou te contar as coisas boas que ele fez, tá? Vou falar tchau pra vocês. Tchau. Até a próxima. E vou te ligar uma maquininha aqui. Pessoal, bye. Até a próxima. Tchau, Gorbachev. Tchau.